Olá! Brasil na Europa! Após firmar novas parcerias em Portugal nos últimos dias, o presidente Lula chegou à Espanha nesta terça-feira. A expectativa é ampliar a cooperação entre os dois países. A comitiva brasileira tem agendas confirmadas com autoridades, empresários e sindicalistas. As viagens marcam a retomada das relações internacionais. Vacinação! O Ministério da Saúde ampliou a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. Cerca de 97 milhões de brasileiros podem procurar as unidades de saúde para reforçar a proteção contra a doença. A recomendação vale para quem já recebeu pelo menos duas doses monovalentes. Não deixe de se vacinar! E atenção, prefeituras! O prazo para adesão ou renovação dos municípios ao programa Mais Médicos termina hoje. O Ministério da Saúde abriu mais de 6.200 vagas em todo o país, incluindo mil postos inéditos para a Amazônia Legal. Para mais informações, acesse maismedicos.gov.br. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui.